Desde uma linha de ônibus que está assombrada até a porta do armário da cozinha bater do nada Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações Esses são 5 vídeos assustadores e misteriosos para você jamais assistir sozinho episódio 17 Número 5 O motorista fantasma Este seguinte caso surpreendeu a vários passageiros inclusive os funcionários de uma empresa de ônibus que está localizada em Assunção no Paraguai O primeiro que aconteceu nesta linha de ônibus é que várias pessoas foram testemunhas de uma mulher fantasma Que andava pelas ruas durante a noite Até então não havia acontecido nada de estranho dentro dos ônibus Mas depois que um motorista perdeu sua vida a história mudou Os próprios motoristas da linha 15 da cidade de Loma Grande dizem que um ex-companheiro de trabalho que perdeu a vida costuma pegar carona nos ônibus Até então não havia nenhuma evidência de que essa história era verdadeira Mas um dia um outro motorista fez este seguinte vídeo Mais de uma vez um dos ônibus da linha 15 simplesmente começou a ligar sozinho Para provar que não há nada ali o motorista entra no ônibus e filma o painel Os motoristas não iam ficar inventando historinhas de fantasmas para perder o posto no trabalho E aí você acredita nessa história? Acredita no sobrenatural? Número 4 Mão no céu Um inscrito do canal chamado Flávio Guedes me enviou este seguinte vídeo É um estranho fenômeno no céu que surpreendeu vários moradores de São Luís Gonzaga do Maranhão É um amor, gente Olha, gente, que lindo Olha ali, meu fofo, olha para trás Olha, gente, que lindo, olha a mão Realmente é um fenômeno lindo e impressionante Aparentemente uma mão gigante Nesses dias difíceis todos nós precisamos de uma mão de Deus Talvez esse seja um sinal Repare que do outro lado tem um arco Não chega a ser um arco-íris Mas realmente é um fenômeno bem interessante Confesso que nunca havia visto um fenômeno como esse parecido a uma mão E aí você, tem alguma opinião sobre este fenômeno? Número 3 A possível criatura O vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir é antigo e foi enviado por um inscrito do canal Ele não tinha muitas informações, mas eu andei pesquisando sobre o vídeo E descobri que o vídeo foi filmado no ano 2000 por quatro rapazes que estavam fazendo documentários sobre lugares assombrados Só que quando eles estavam chegando em uma casa para fazer a gravação, algo estranho aconteceu Supostamente eles haviam se assustado porque ali tinham uma criatura, possivelmente um ET Seria essa uma montagem ou uma criatura verdadeira? Seria uma montagem ou algo real? Reparem que a suposta criatura tem uma sombra A história diz que os documentaristas começaram a pesquisar pela região E descobriram que um dos vizinhos ali tinha um vídeo bem estranho Reparem que possivelmente a mesma criatura passa correndo do lado de fora de sua casa fazendo barulho nos matos Uma criatura real, uma montagem, você decide Número 2 A escolta Um inscrito do canal chamado Samuel Batista me enviou um vídeo bem estranho que eu acredito ser verdadeiro O vídeo mostra um homem que estava fazendo caminhada De repente ele começou a ouvir barulhos de aeronaves militares Aeronaves como essa que vocês estão vendo na tela Preste atenção no vídeo a seguir porque provavelmente ele foi filmado nos Estados Unidos ou na Rússia Reparem que as aeronaves estão escoltando um objeto voador não identificado Eu tenho 4 anos de experiência com edições de vídeo e acredito que não há nenhuma alteração nessa imagem Na minha opinião o vídeo é verdadeiro mas eu respeito quem não acredite Seria uma aeronave avançada desconhecida da população E se caso for de onde eles tiraram tamanha tecnologia Se você tiver alguma opinião deixe a nos comentários abaixo Número 1 Casa assombrada Em 2011 um homem chamado Mark Apsolon postou vários vídeos na internet dizendo que sua casa estava assombrada No vídeo ele explicou que um espírito de uma mulher está rondando sua casa há vários dias E foi então que ele decidiu fazer contato De repente a porta do armário da cozinha começou a bater sem nenhuma explicação Ele disse que isso vem acontecendo há bastante tempo Ele começou a gravar para mostrar para seus amigos que não tinha nada amarrado ali Muitos dizem que espíritos e demônios movem objetos para mostrar para as pessoas que estão ali presentes Quando ele gira a câmera aparece uma mulher ali aparentemente um fantasma Ele se assusta e vira a câmera quando ele retorna para o mesmo local ela já não está mais lá Seria algo do além ou uma montagem você decide Se você curte este estilo de vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal E é isso aí galera eu espero que vocês realmente tenham curtido este vídeo de hoje E se você não está inscrito neste canal eu te peço para se inscrever e ativar as notificações Assim você vai estar recebendo vídeos novos Galera vou deixar aqui embaixo o meu Instagram Me sigam no Instagram que eu estou avisando quando posto vídeos novos Se inscrevam no canal Rafael Ferpa Vou deixar aquele grande abraço Se você realmente curtiu este vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações E inscrevam no canal E aí E aí E aí